E o Skin Booster, associado ao TN também, ele tem um papel extremamente importante no cartão de visita da pessoa. Como assim, Nilson? Me explica melhor. Olha só, quando a gente faz uma aplicação de um Skin Booster, com substâncias lá que a gente tem 23 vitaminas, 10 minerais, você tem ali núcleo-peptídeos, fatores de crescimento, você tem ali um arsenal. E quando você faz administração, você faz administração intradérmica. Você sabe por que você faz uma administração intradérmica? Você sabe por que você faz uma administração intradérmica? Você sabe. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas faz diferença fazer uma aplicação intradérmica, fazer uma aplicação subcutânea, uma aplicação intramuscular? Faz diferença a ver? Claro que faz. Porque quando você faz uma aplicação intradérmica, você faz isso. Imagina que esse meu dedo aqui são as 5 camadas da epiderme. E essa camada de baixo é a derme. O tecido reticulado. Quando você vem com uma aplicação intradérmica, você aplica entre uma e outra. E uma aplicação intradérmica bem sucedida é aquela que forma a pápula. Por que que forma a pápula? Ela está entre o tecido reticulado da derme e as 5 camadas da epiderme. Então ela vem aqui, faz um volume, ergue toda a epiderme. E quando você faz isso, a substância estando nessa região aqui, ela vai ser uma substância que vai estar em contato com a camada basal da epiderme. Tá bom, Nilce? Entendi. Sabia disso. Ela vai lá na camada basal. Mas agora, o que significa a gente ter a substância aqui, na camada basal da epiderme? A camada basal da epiderme, ela é a camada mais importante no sentido nutricional e também no sentido organizacional da epiderme. Porque a epiderme, você sabe, ela vai ter ali de 4 a 5 camadas. É claro que antes do extrato córneo, tem uma camada aqui que chama-se camada lúcida. E nem sempre ela é observada, até mesmo em microscópio eletrônico. Mas em muitas literaturas, se apresenta essa camada aqui como uma quarta camada antes de chegar no extrato córneo. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, tudo que você coloca aqui embaixo, na camada basal da epiderme, tudo que você coloca aqui embaixo, ele vai alimentar, vamos dizer assim, o tecido, a camada basal. E a camada basal vai dar origem a uma célula que ela vai se achatando até chegar no extrato córneo. Então, o que acontece? Nessa situação, a qualidade da camada basal, ela é fundamental. Porque ela que vai mostrar para o meio externo a qualidade da sua pele. Porque a camada basal vai produzir aí, com todos os nutrientes eutróficos de um skin booster, ele vai produzir ali uma camada basal efetivamente mais bem nutrida e alimentada. Consequentemente, as demais camadas que foram originadas na camada basal vai apresentar, vai refletir uma pele mais saudável, uma pele mais bonita, uma pele jovial. Tchau!